Onde é teu arrebatamento? O que é dia glorioso será? Os vivos vão arrematado E os mortos vão ressuscitar Vamos orar meus irmãos, nós devemos se preparar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Essa terra está preparada Para um dia alguém vir queimar Com um fogo muito abraçador Que ninguém consegue apagar Vamos orar meus irmãos, nós devemos se preparar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Escute este conselho Jesus Cristo mandou te avisar O sol vai se escurecer e a lua não vai clarear Vamos orar meus irmãos, nós devemos se preparar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar Vai ser dia de muita alegria, vai ser dia de muito chorar